A SB Nails procura investir em novas técnicas e produtos de vanguarda que cumpram os padrões de exigência dos clientes a preços muito competitivos. Especializada em unhas, a SB Nails trabalha com uma linha de verniz profissionais supremo, um verniz de alta cobertura e secagem rápida. Dispõe também de cola gel e feito mate e de vernizes de gel térmicos, bem como uma linha completa de produtos para unhas acrílicas e unhas de gel. A SB Nails lança agora uma nova linha de produtos Body Secrets, especializada em tratamentos corporais, capilares e extensões de pestanas. Um conceito inovador, onde a natureza está aliada à tecnologia. Na linha capilar, a SB Nails destaca-se no shampoo sensual com queratina e pantenol e também máscaras e condicionadores Body Secrets que contêm agentes suavizantes e protetores do cabelo. Na linha corporal Body Secrets, a aposta da SB Nails vai para óleos de massagem, pós-depilatórios, ricos em nutrientes que permitem uma pele hidratada e protegida. A linha Body Secrets Manicure destaca-se pela hidratação e esfoliação com cremes com um aroma muito agradável. A SB Nails inova na formação com cursos low-cost que asseguram o alto rendimento do aluno. Conta já com uma vasta experiência de 8 anos com equipas jovens de profissionais dedicados a 100%. A SB Nails